Foda É aquela chapa no meu drip Besar nas correntes foda Acontece, eu tô livre Que quer me ver agora? Baby, relaxo Não joga essa chance fora É só tu se comportar que eu vou te Quem quer batalha boa, grita o quê? Só o quê? Se mate, caralho! Você é Teo, que lua Mas eu rimo na luz do sol Olhando pra mim vai ficar com cara de mongol Porque aqui na rima Cê sabe, cê se situa Você é o que lua Mas não põe a lupa Porque você não pega os meus raios solares Que vai na sua retina Rimando cê pensa quem que é essa mina Eu vou te responder Não, não vou te responder Primeiro eu vou te matar Pra depois você saber quem eu sou Cê sabe sua mina que faço flow Cê sabe sua mina que eu tenho dom Cê sabe sua mina que te matou Eu faço plow, plow Só atirou, só mirou E você caiu no chão Porque cê não encostou Rima sem beat é mó estranho Mas você sabe que eu vou seguindo aqui Que eu nunca aqui apanho Enquanto cê fala eu tô moscando É só que as ideias podem ir pra teu propaganda Falou até de lupa Esse é o proceder Só pega a lupa contra o sol Pra matar formiga igual você Né, não? É mesmo estranho pra caralho Rima sem beat, né pai? O bagulho é foda Mas não dá nada Porque nós é daqueles que nunca se incomoda Porque a gente aprendeu muito bem Com a morte, com a vida Que a vida é isso É gritaria em rima Fora de batida Porque quando tá na batida É bom de ser ovacionada Mas quando tá em meio a silêncio O geral nem fala nada Nem pensa nada Mas a rima é pensada Viu essa filosofia de boteca de quebrar? Barulho pro primeiro round Vamos lá que vamos, Sérgio Depois da filosofia de boteca Barulho quem gostou das rimas de Vick Vi Mente, mente, mente Barulho quem gostou das rimas de Kilo Agul Barulho quem gostou das rimas de Kilo Agul Quer uma água ou não? Barulho quem gostou das rimas de Kilo Agul Chegou a aguinha e tudo que vai Volta Quem terminou Começa Aê A Vick Vi é mó maldita Mó desandança Outro dia na leste eu vi ela negando água pra criança É zoeira, tá zoando Calma, calma, calma que o segundo round agora eu já vou É começando Cê tem um flow bacana em cima do violão Deve dar até alguma coisa com cifrão Que cê vai ganhar se você lançar Mas se você não lançar O bagulho vai ficar igual a água na geladeira Vai congelar Igual o seu corpo depois que eu te desovar Tá ligado que o bagulho agora vai doidar pro seu É assim, tá ligado que eu assumo Foda-se até porque eu sou mais rebaixado que o E vai ficar mais rebaixada ainda Mas não vai chamar atenção Porque na minha frente sabe que cê é vacilão Falou que eu sou maldita e ele é infeliz A criança vai crescer igualzinho o seu nariz Caralho É mentiroso Mandando o freestyle sabe que é horroroso Não faz eu dar risada senão eu não vou pensar Seguindo aqui na rima sabe que é pra interpretar Você dá risada agora é sem escape O sorriso é torto nunca que é modelo da Colgate Por isso que você só rima de cara fechada Vou dar um soco e vai ficar banguela na improvisada Terceiro! 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 Boa! É assim que eu gosto tio Vai! Terceiro round e aí Quem começa? Quem começa? Eu vi que começa Pô! Deixa eu ficar com cara de mal senão não riu Ae! Focô! Atenção os poetas aqui! Atenção! Terceiro round! Bate em volta! Aham! Você sabe que aqui agora é sem gracinha Acabou a hora da sua partifaria Porque cê sabe que você é tolo Pra mim isso é igual o Bozo Você é um palhaça no seu circotaco fogo O Bozo? O Bozo? Nada a ver o aliado O Bozo era uma desculpa pra entreter criança com homem cheirado Não é não? Então cê tá ligado que eu me espelho Aquele mesmo que bota maquiagem no nariz vermelho Só que cê não precisa de nariz vermelho Cê faz com a sua cara limpa Cê é esno Porque sabe que aqui a rima só espanca Você e o seu nariz, o seu rosto tá cara branca Minha cara branca? Tá ligado que agora a noite te espanta? Vou falando então agora que eu não deixo pra depois Até esqueci o que eu ia falar ó Pegou um boi É sinal que você que tá no acordabamba Você que cheirar na frente das crianças Porque eu vou dizendo Aqui cê só dá ânsia Você que tá... Eu não neguei água e você que deu o pó pra criança Ae, de verdade Vou cortar igual navalha Depois da falsa acusação Espero que nem o Steve assista essa batalha Isso daí é mentira Demorou cê tá ligado que é o caminho Cê tá se gabando só porque na sua quebrada se desanda no campinho Que campinho? Aqui eu derramo o seu sangue Né campinho? Ué campi você é só um tangue Suco de pozinho ó vacilão no improvisado Não é Steve, não é Minecraft Mas a sua mente que tá quadrado Tá quadrado? Ou eu que tô maluco? Não é o suco tango Eu nunca te vi na capa do Kisuko Uou Pra ser bem sincero eu vou dizer Só se fosse um mascotinho parecido com você E aí? Na capa do Kisuko então se situa Na capa do Kisuko eu te mato Eu tô com a capa do Kiloa Essa aqui é a diferença Cê não é snob A capa do Kiloa e não é invisível Então cê não é a capa do Harry Potter Demorou Só que não era o que cê esperava A capa é invisível Cê achou que tava na sua mão Mas não tava Cê não conseguia enxergar Não ia enxergá-la Mesmo se ela estivesse Mas eu falei Não tava, cara Entretenimento de qualidade Todo sábado indo na Batalha da Leste Vamo que vamo O barulho quem gostou É uma Batalha da Leste não ó É lembrando que a gente não apoia os Nenhum tipo de substância aí Seja ela inalável Seja ela fumável ou bebível Resume, resume, pai Chama a votação Desculpa O barulho quem gostou Nessas imagens de Kiloa Ooooo O barulho quem gostou Nessas imagens de Vick Vick Ooooo Ooooo Ae nois, Pai Ae nois, Pai Ae nois, Pai Ae nois, Pai Ae nois 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 Ae nois